Fala, corredores! Sabe aquele papo que a corrida não é um esporte de contato? Bom, nem todas as vezes, vamos saber disso daí. Eu sou Demetri Carvalho e você está no meio da corrida. A gente sabe que nos Estados Unidos é super tradicional ali que os atletas da High School, os estudantes, possuem uma diversidade muito grande de competição e agora promovido pela Nike um campeonato nacional de uma milha ou 1.6 quilômetros, quatro voltas na pista de atletismo e eles estavam lá. E aí na terceira volta aconteceu o seguinte. Se você não entendeu, eu vou deixar aí em câmera lenta para você olhar ali um pouquinho atrás. Bane Myers de Ohio e Parks Allen de Michigan simplesmente começaram ali a se empurrar até que um jogou o outro para o chão. Eles estavam na terceira volta e aí ele se levanta para perseguir o seu oponente e fez toda a força do mundo na última volta para alcançá-lo, mas chegou um pouquinho atrás. Obviamente que eles foram desclassificados da prova. Queria saber se você já viu algo do tipo. Conta para mim aí nos comentários e se inscreva no canal porque aqui a gente sempre está trazendo informação do mundo da corrida nem que seja em vídeos curtos como esse. Chega aí com a gente para correr e riscar São Paulo nesse sábado. Hasta la vista, beijo. Música 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 Música